Momento bom, momento maravilhoso. Esses números aqui vão subir, ó Marcelo Borges. Muita atenção, 19, 16, 83. Pra quanto será que vai, hein? 31% de chance do Vila Nova chegar à Série A para o ano que vem. E o Atlético subiu para 26%. O Goiás permanece com os 83%. Tá subindo, Borginho? Tá subindo, a vitória fez as duas equipes dar um salto interessante na competição. Eu estava olhando hoje pela manhã, Arthur, dependendo dos resultados no próximo final de semana, que a Série B é uma loucura, né? Começa a rodada na segunda, termina na outra sexta. Então é uma loucura. Se o Dragão vencer esse próximo jogo fora de casa lá em Ribeirão contra o Botafogo, que é uma parada difícil, o Botafogo tá disputando outro campeonato, né? Tá ali na zona do nem vai e nem fica. E se vence, meu amigo, corre o risco de terminar a rodada no G4. Já pensou, gente? Aí, meu amigo, aí vai ser duro de aguentar o papaiatos, hein? Aí não vai ser fácil, não. Quinto acesso? Ele foi criticado pra caramba. E ele aguentou tudo caladinho, né? Aí ele foi lá na abertura da janela, fez boas contratações, trouxe a melhor contratação do ano, que foi o Jair Ventura, que deu certo no Goiás no ano passado. Tentaram queimar o rapaz, a verdade é essa. Tentaram? Que não renovou. Tentaram queimar ele lá? Ah, não, Arthur, você parece que não conhece a imprensa em Goiás, Mestre. Pelo amor de Deus. Aí o Adson contratou depois de bater a cabeça, né? Em várias oportunidades. Tá aí o treinador certo, seis jogos sem tomar um gol. O time vive um outro momento da competição. Mas o Vila também tá jogando muito. O Vila está no momento cirúrgico do campeonato. O Vila tá num momento espetacular. O Vila se vence os próximos jogos agora, vai dar um salto importantíssimo pra chegar na Série A o ano que vem. Contra a Ponte sexta-feira, meu amigo, tem que passar por cima. Aí muita gente, Borges, você vai torcer pra quem? Futebol Goiânia. Simples. Eu moro aqui, ué, vou torcer pro Futebol Goiânia. E tem muita gratidão na Ponte, mas a Ponte tem um presidente que eu não gosto, que foi meu gestor na minha época. Então, onde tem malandro, eu não torço. Então, eu torço pro Vila, pro Futebol Goiânia. Ô, Marcelo Bosi, classificação agora aqui no telão pra gente, porque... Ai, que placar maravilhoso. O Novo Horizontino, quarto colocado, simplesmente não pontuou ontem contra a equipe do Havaí. A vitória do time de Santa Catarina fez o Vila Nova continuar com a mesma pontuação do quarto colocado e o Atlético continuar a um pontinho só do G4. Que coisa maravilhosa, hein, Borgesinho? Por isso que eu te alertei agora há pouco, justamente por isso. Eu te antecipei, eu te dei um carrinho. Então, assim, o resultado de ontem, ele foi maravilhoso pro futebol goiano. O Novo Horizontino, que todo mundo imaginou que com a vitória ontem saltaria mais ainda, perdeu pro Havaí. E olha que maravilha, Marcelo Bosi. Essa distância aqui, ó, essa distância, gente, é a menor da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Saindo aqui do nono colocado, vamos aqui, aliás, do oitavo, o Atlético, 44 pontos, para o primeiro, 5 pontos só. Mas você tem que olhar a margem aqui, ó. Estamos no quarto colocado. Olha, atenção, Borgesinho. A gente tá na vigésima sétima rodada. A gente não tá na décima. Faltam 11 rodadas. Faltam 11 rodadas e do oitavo ao primeiro, tá todo mundo com chance de acesso. Ah, eu acredito até o décimo. Até o décimo, você disse ontem, né? O Ceará mudou de treinador nos últimos três jogos, computou 9 pontos. Olha aí. O Wagner Mancini, hoje, pra mim, o melhor treinador da Série B. Anterior à chegada dele, antes da chegada dele no Ceará, era o Anderson Moreira. O doido Anderson Moreira, que dá entrevista, dando indireta pros quatro cantos. Parece que arrumou briga lá com a imprensa, no Pernambuco. Mas é a personalidade do Anderson. Ela é muito forte. Mas é um baita de um treinador, né, Arthur? Quando ele veio pro Goiás duro, Durant Kid, fez um trabalho excepcional. Aí foi embora, ficou rico. Aí, quando voltou, já não era o mesmo.